Olá galera, aqui é o Ash trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 39 de Yu-Gi-Oh! Eu não quero enrolar nada, vamos aqui assistir o episódio, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts vocês me ajudam bastante, metas, 100 mil inscritos para começarmos a assistir o PC e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo e vídeos exclusivos para os membros, beleza? E também tem a assinatura Pica das Galáxias, que é o Patreon, que lá você pode ver tudo isso sem censura alguma vídeos adiantados, vídeos exclusivos, tudo isso com todo o anime aqui e comigo aqui no cantinho assistindo junto com vocês, beleza? Sem uma ação, bora lá, para o Reacts! Sim, eu não quero enrolar nada, porque eu quero muito ver o que vai acontecer aqui Eu tô muito ansioso pra assistir o que vai acontecer É, ele morreu e ele não morreu Brabo demais Brabo demais Sim, eu não quero enrolar nada, mas eu quero enrolar nada, porque eu não quero enrolar nada, mas eu não quero enrolar nada, então eu quero enrolar nada, isso é bem Ah? Lembra, eu entendo muito bem Que legal! Ele vai conseguir fazer alguma coisa? Que legal, porque eles estão tipo assim, você não vai ver ele. Você não tá entendendo. Caraca! Que legal! Nossa, ela com o pequeno Yugi. Que legal! Que legal! Vai trocar de... Nossa, vai se auto explodir! Nossa! Conseguiu livrar o Mago Negro! Que legal! Junto com o cara! Agora, todos vão destruir a aplicação! Não! Não é justo! Não é justo! Droga! Não consigo ver suas jogadas! Que legal! Que legal! Que legal! Não! 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 Ele não! Ele não! Ele não! Não! Olha o design dele! Que da hora! Mano! Que design da hora! O... Ele está escutando. É legal Mostrou os amigos Porque se ele não consegue ver qual carta Que é virada pra baixo por causa dos amigos Ao lado do papai Ele tá confiante Cegueira dos mil olhos Oh, nossa, bonito pra caramba Cara, que tensão Pior que tá muito louco Porque tá lá e cá E tipo, sem achar Pô, o Yugi fez do Mago Supremo, sei lá qual é o nome do negócio aí Aí o pai pega e faz um negócio bizarro também E o meu nariz, tu para de contar Que tá pô, esse pelo de gato O Mago do caos Deixa eu ver de quê? Mago Supremo, né? E não vai ser capaz de proteger nem a si mesmo. Alá, pode acreditar, você vai ver os homens sendo muito empregos. Todos os homens da saída e o olho dos caramaneiros. E todos os homens do que viu e tem o que não vão ser paralisados. E não vai ser capaz de atacar a BPM. Então nada vai impedir que a sua mulher é animada no caos. E me disse, se sou eu de uma neta, por favor, não dá. Não vai ser capaz de atacar a BPM. Olha os olhos, tudo desbugalhando. Paralisono, 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 paralisono. Hum, é de que eu tenho que pegar o que é a minha nascida, mas eu não vou deixar de me ajudar a pensar. E não vai ser capaz de atacar. Não dá para o que se esforçar e não se atrapalhar a sua vida. E se eu canto. Até que eu penso, os homens que você escondeu, eu tenho que ficar amparado. Mas eu não sei que eu amo isso. Não vai ser capaz de atacar. E eu não vou deixar todos os milhos, e os segredos, os milhórios, os milhórios, e as minhas, 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 as minhas. Só, antes que eu esqueça, melhoraram na versão censurada quando você vê os pontos de defesa e ataque das cartas. Aqui no original, fica quase assim... Fica bem difícil de visualizar. Eu não vi quanto poder de ataque o Mago do Caos tem. E quanto poder de defesa o Mago do Caos tem. Apareceu naquela... Eu vi quando, tipo, deu um close na cara dele, apareceu no cantinho. Só que é tão, assim, difícil de visualizar que eu nem consegui ver. Na versão censurada, fica, tipo... É um fundo rosa e dá pra ver direitinho. A... A carta... Aquela... É... Não é espelho, a carta... Nossa, os Kuribons! É caríbo, é... Eu achei que era Kuribons. Ou seja, mil olhos contra mil... Karibons. Mas, coitado de mim, eu tô duro. Olha lá. Mil olhos pra mil Karibons. E ele fica com o poder de ataque de três dentes, porque... Agora o Mago pode atacar ele ganhando, né? E por causa da forma que os Karibons otávam vocês ainda aparecem na verdade da quantidade de poções. Não! Os Karibons, que a nossa escola, que a gente voltava com o milívio? Não! Oxi! Tem essa? Não! 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 Nossa, que transição bonita! Toma Bem no buraquinho, lá ele Os pontos Eu não lembro quantos pontos Que o Que o Pegasus tinha Que ele vai perder três dentos, não vai? Agora? Cecília, meu amor? E você estava com medo dele, né? Eu não quero os caras Ele é como a vida Porque, afinal, isso é o mais importante A vida, a sua vida, o mundo e a sua vida E, está caramba É, eu acho que eu vejo alguma coisa Eu não vi Eu acho que é É É ele Eu não vi Eu não vi Eu não vi É Que legal, velho! Verdade. Ih! Meteu um... Ah, porque é que não é que eu não escuto os filhos de escola que tem novas, foi que a gente vai nos encontrar. Mas a gente não fala, deixou o papadourinho e não come só a gente lá aqui. É, tá aqui em cima, hum? Oi! É, procura! E aí, você já faltou o manual? Bom dia, vou botar. Desculpa, eu não vou botar o manual, o que é que dá? Meu maluco, ele não consegue se lembrar de nada. É, aquele anel que você usava com a primeira pessoa, estava fazendo você, a gente falou maluco. Maluco, minha irmã, o adeus é o bilhete dele. Sumiu? Já era, eu resolvi aquela força mais ruim que eu consegui. Tudo bem, mas ele estava me fazendo a gente como maluco, mas foi melhor assim. Mas bom, pelo menos ele levou de boa. Eu não sei se eu levaria. Ah, eu não creio. Ah, eu não creio. Então, o anel está com ele ainda, é isso? Porque brilhou aqui o peito dele. Então, ele conseguiu buscar ou realmente, tipo, meio que fica preso na pessoa? Independente se você puder jogar ela o mais longe possível. Caraca, velho, mas, ó. Gostei dessa batalha. Duelo. Foi lá e cá. Surpresa daqui, surpresa daqui. Jogada inteligente de cá, jogada inteligente de lá. Roubo daqui, roubo de lá. Então, mano, foi muito boa essa partida. E agora é ver onde é que esse filho da mãe está, né? Ele se escondeu. O maldito se escondeu. Ele, além de roubar, que usar o olho dele para roubar as partidas, ele é covarde ao ponto de fugir. Filha da mãe, velho. E ainda tem o Bakura. Ainda tem que se preocupar com o Bakura ainda. Enfim, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.